Estamos de volta, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informações para você que está aí do outro lado sobre o porto de São Raimundo. Esse porto que até hoje aí não teve nenhum cuidado, nenhuma preocupação em se fazer um porto efetivamente. A gente vai trazer na reportagem aqui para a gente conferir os detalhes. Solta para mim. Antes de vir trabalhar aqui, Marilei encontrou o local em péssimas condições e para a situação não piorar, ajudou na reforma. Isso aqui estava tudo abandonado antes de a gente vir para cá. Nós que mandamos reformar, nós que ajeitamos. O porto do São Raimundo é um dos três terminais hidroviários da capital. Aqui concentra um bom fluxo de carga e descarga de produtos regionais, mas mesmo assim o movimento caiu. Não teve mais o nosso movimento normal, pegaram um bocado de nós. Nós perdemos muitos fregueses aqui, que os barcos muito pouco vão, né? Antes, o porto do São Raimundo era usado para embarque e desembarque de carros e pessoas das balsas que faziam a travessia do Rio Negro. Mas depois que a ponte foi construída, há mais ou menos sete anos, este terminal hidroviário ficou sem um objetivo definido. Por isso, a ideia é que seja feita a reforma para que o porto tenha uma estrutura para receber uma parte da Manaus Moderna. É uma estrutura abandonada, subutilizada, que foi construída para fazer a travessia Manaus e Cacau Pereira e que hoje não atinge mais a sua finalidade. E uma estrutura que oferece ali estacionamento, que oferece uma administração, que vai oferecer organização, que vai oferecer controle, que pode melhorar o trânsito da cidade de Manaus, trazendo uma estrutura da Manaus Moderna. E a reforma no porto foi discutida hoje em uma audiência pública na Assembleia Legislativa. O projeto está em fase de elaboração e deve ficar pronto daqui a quatro meses. Nós vamos executar as estruturas navais. O que é que consta? É um cais flutuante para atender a navegação regional, que vai operar com passageiros e cargas regionais e uma ponte de acesso a esse cais flutuante. As obras estão previstas para começar em 2018 e devem durar cerca de um ano. Essas obras já deviam ter sido planejadas desde a inauguração da ponte, porque com a ponte realmente perdeu o efeito de ser o ponto de São Raimundo porque não tem mais aquela travessia para o Cacau Pireira realmente. A gente espera que essa obra seja feita o mais rápido possível para poder trazer mais essa possibilidade ali da Manaus Moderna. Vamos lá, minha gente. Você que tem do outro lado e ficou durante todo o programa hoje ligando para o 3307-3950. O nosso agora premiado. Vou chamar a vinheta, tá, diretor? Agora premiado no ar. E você que tem do outro lado acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, ficou o tempo todo ligando, você não vai dizer alô, você vai dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser, tá? Então fica conectado aqui com a gente. Tem alguém na linha já, diretor? Solta o vinheta rapidinho. Vamos soltar mais uma vez o VT aí da Reverso 92, o pessoal ficar sabendo que a Reverso 92 fica lá na Grande Circular e no iShop em São José, enquanto a gente pega ali a pessoa que vai ter que me dizer a frase. Não vou dizer que é ganhador não. Não. Você que tem do outro lado, já, o VT, a pessoa, ok. O diretor não tá conseguindo falar, eu tô fazendo leitura labial. Atenção, não diga alô, diga Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Alô? Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Ganhou! Quem tá falando? Quem tá falando? A Mireia. Mireia! Lá do Alfredo Nascimento. Tudo bom, Mireia? Tudo sim, Márcia. Quem tá em casa contigo agora, Mireia? Minha mãe, a minha irmã e o meu namorado. Teu namorado! Olha que boçal! Quem é teu namorado? Diz o nome dele. Kércio Adriano. Adriano? Kércio Adriano. Vou chamar só de Adriano, tá? Olha, Adriano, tu te cuida, viu, Adriano? Tu te cuida, hein? Te cuida aí, que a Mireia tá com a mãe aí. Mãe, um beijo também, viu, pra mãe? Tá? Fala com a produção, tá, Mireia? Olha só, gente, são 12 horas e 26 minutos, você que tá acompanhando vai virar o relógio aqui, 26, vai já dar 26. A gente vai voltar ao vivo com o Juscelio Paiva, que está na Assembleia Legislativa do Estado, onde o novo governador assumiu o Davi Almeida e ele vai trazer agora informações pra gente. Ô, Juscelio. Pois é, Marcelo Asmar, nós ainda continuamos no aguardo, nós e muita gente por aqui, né? Toda a imprensa, algumas pessoas também que estão aqui na sede da Assembleia, aguardando agora o governador Davi Almeida para o primeiro pronunciamento dele, que é oficial com a imprensa. Mas até agora ele não chegou aqui, continuava no plenário até agora há pouco, né? Recebendo os parabéns aí dos demais deputados. Agora, já que ele é o atual governador, ainda vamos continuar por aqui. Agora, alguns deputados já chegam por aqui, o deputado Sabarreis cumprimenta algumas pessoas ali, mas nós vamos continuar acompanhando. E mais informações sobre essa movimentação aqui na Assembleia, sobre essa nova decisão aí que o governador Davi Almeida assumiu interinamente, o governo do Estado do Amazonas, a partir das 6h15 da noite, no Jornal em Tempo. E nós ficamos por aqui com essas imagens de toda a movimentação aqui, que está desde cedo na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Marcelo Asmar. Obrigada, Juscelio Paiva, que devolve para a gente agora. E deixa eu dizer para você que está aí do outro lado. A gente manteve contato, você está acompanhando imagens ao vivo desse momento em que o governador Davi Almeida é saudado por todos os deputados, por todos os deputados estaduais. Ele que é governador interino, vai ficar à frente da administração do Estado do Amazonas até que novas eleições sejam deflagradas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Nós conversamos hoje cedo, a equipe conversou hoje cedo com o diretor do Tribunal Regional Eleitoral, Messias Andrade, que está indo para Brasília para conversar com o Tribunal Superior Eleitoral sobre como serão, como ficarão as próximas eleições, essa próxima eleição que vai ser no próximo mês de agosto. No primeiro momento tem-se a data primeiro domingo do mês de agosto, que é dia 6 de agosto, ou primeiro domingo do mês de setembro, que é dia 3 de setembro. Essa data vai ser negociada com o Tribunal Superior Eleitoral, já que vai ter uma votação por causa da logística que essa eleição precisa ter, já que todos os municípios do interior precisarão votar para o governador, para que o novo governador do Estado do Amazonas definitivamente assuma esse resíduo de governo dessa administração e espere até as próximas eleições de 2018. Então essa data vai ser, vai chegar num consenso no Tribunal Superior Eleitoral que já determinou que as eleições são diretas, ou seja, cada eleitor amazonense, seja ele da capital ou do interior, vai ter que ir à urna para escolher o próximo governador do Estado. Enquanto isso, o governador Davi Almeida fica no cargo pelos próximos três ou quatro meses, dependendo de quando que será deflagrada a eleição de 2017, a eleição essa que vai ficar marcada aí para toda a história eleitoral do nosso Estado do Amazonas, a eleição de 2017 que deve acontecer no primeiro domingo de agosto ou no primeiro domingo de setembro. A gente só vai saber disso depois que o Messias Andrade, o diretor do TRE, voltar de Brasília, onde foi negociar no Tribunal Superior Eleitoral, que data, afinal de contas, que vai acontecer as eleições, a eleição de 2017. Então você que tem do outro lado, fica ligado, outras informações às 6h15 da noite no nosso Jornal em Tempo, e a gente a qualquer hora pode interromper a nossa programação para trazer informações para você que está aí do outro lado. Muito obrigada por ter estado conosco aqui nesse dia tão importante. A gente volta amanhã com outras informações e hoje durante toda a programação. Para você que acompanhou o programa da comunidade, muito obrigada, um grande beijo, a gente se vê amanhã. A gente volta amanhã com outras informações e hoje durante a programação.